O que é o debate das eleições italianas na América Meridional? A comunidade italiana do Brasil, que é a maior comunidade italiana do mundo. Isso é uma obra do Grupo Parlamentar Brasil-Itália e representado aqui com a gente, o deputado presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Itália, Carlos Zaratini, que dará as boas-vindas. Muito obrigado, Diego. Eu queria cumprimentar a todos e a todas que estão nos assistindo, cumprimentar a todos os candidatos que participam dessas eleições aqui na circunscrição da América Meridional. É uma eleição importantíssima que se dará no dia 25 de setembro do Parlamento Italiano, que obviamente faz a indicação do próximo primeiro-ministro da Itália. E é importante, por conta disso, a participação de todos e todas que têm direito a voto aqui na América Latina, na América do Sul, particularmente aqui no Brasil. É muito importante que se compareça aos locais de votação ou que vote através de correspondência. Nós temos aqui, vocês já devem ter recebido, esse envelope com duas cédulas de votação para o Senado e para a Câmara. Essa cédula deve ser preenchida com o nome do candidato, introduzida neste envelope branco. Depois se introduz o envelope branco no envelope pardo e, ao final, se acrescenta dentro do envelope a última parte aqui deste folheto, onde consta o número de inscrição do eleitor. É muito importante a votação. A democracia se faz com o voto, se faz com a participação. No Brasil, nós teremos a eleição dia 2 de outubro. Na Itália, será 25 de setembro. O Grupo Parlamentar Brasil-Itália sempre se esmerou em estabelecer uma relação forte entre o Parlamento Brasileiro e o Parlamento Italiano. E a gente gostaria que essa relação se estreitasse cada vez mais. Por conta disso, é que a TV Câmara, a nosso pedido, está produzindo esse programa de hoje para que todos possam conhecer os candidatos, aprofundar o debate, conhecer as suas ideias e poder votar de forma mais clara, tranquila e democraticamente. Um grande abraço a vocês, um grande abraço aos candidatos. Espero que esse debate seja esclarecedor a todos e todas. Obrigado, deputado Carlos Zaratini, que é o presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Itália.